Bom, eu quero oferecer então tudo que a gente fez aqui e tudo que a gente comemora e tudo que eu pudesse dizer pra eles vai ser muito pequeno mas dedicar pelo menos tudo que eu devo a eles, meus pais que aqui se encontram, Lília e Zino Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Vamos cantar, gente! Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouviu Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Amigo é coisa pra se guardar 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 Seja o que vier Venha, venha aqui, veja Venha aqui, vier Obrigado.